Fala galera, fala caminhantes, Amanda Linnardi na área, diretamente de Londres, diretamente do Stamford Bridge, yes, a casa do Chelsea, a casa dos Blues, para mais um episódio da nossa matéria da Carabao Cup, a final da Carabao Cup, que acontecerá aqui no próximo dia 25 de fevereiro em Londres, entre Chelsea e Liverpool. E é por isso que eu estou aqui hoje no Stamford Bridge, porque o episódio é sobre Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Gente, a passagem do Chelsea pela Copa da Liga Inglesa não é assim tão glamourosa quanto a do Liverpool. Quem assistiu o episódio sobre o Liverpool sabe que o Liverpool é o maior campeão da Copa da Liga Inglesa, com nove troféus, rumo ao décimo troféu, em treze finais, e agora vamos para a décima quarta final. O Chelsea não tem tanto esse glamour, porém ele tem seus méritos, tem suas vitórias, certamente. O Chelsea já esteve em sete finais da Copa da Liga Inglesa, e dessas sete finais ele foi campeão cinco vezes. Cinco vezes, o que é muito bom. E uma das vezes foi em cima da gente em 2005. É isso mesmo, o Chelsea vai para a terceira final contra o Liverpool. É o terceiro encontro de finais da Copa da Liga Inglesa entre Chelsea, Liverpool, Liverpool e Chelsea. Chelsea ganhou em 2005, nós ganhamos em 2022, e agora, dia 25 de fevereiro, está tudo aberto. Não dá para garantir absolutamente nada. Se o Liverpool está mais em alto, o Chelsea mais em baixa, isso não se garante, porque futebol é futebol, e uma final de Copa é sempre uma final de Copa. E se tem uma coisa que esses dois times gostam, é de se enfrentar em finais e semifinais importantes, principalmente de Copa da Liga Inglesa. Gente, o Chelsea é um time aqui do oeste de Londres, é um time da capital mesmo. Ele foi fundado no dia 10 de março de 1905. Podemos dizer, então, que ele é bastante novinho, se compararmos com outros times ingleses. Os torcedores gostam de dizer que eles são os novos garotos do bairro, os novos garotos do quarteirão. Eles cantam, we are the new kids on the block. Eles gostam de se chamar assim, e faz bastante sentido. Gente, dia 25 de fevereiro, Reds vs Blues, Blues vs Reds, aqui em Londres. Mais uma final do jeito que a gente gosta, com muita força, e vamos com tudo. Nós estaremos lá, e eu espero vocês lá, para essa final entre os dois gigantes, que aí desde o início dos anos 2000, vem se encontrando em grandes disputas, do jeito que a gente gosta de ver. Ah, e antes que eu me esqueça, uma curiosidade. E no início dos anos 2000, o Chelsea, o Chelsea fez uma proposta de 32 milhões pelo Gerrard. Na época, obviamente, foi negada. Mas para vocês verem o tanto de encontro e conexão que esses dois times têm. E é disso que a gente gosta, porque é futebol acima de tudo. Galera, fica com a gente, porque tem muito mais. Por já sabe, aqui você não caminha sozinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho